Então, meus queridos, a gente vai abordar hoje um exercício sobre a resposta impulsiva e eu vou começar falando no final da aula sobre a resposta ao estado nulo de sistemas discretos que, pela graça de senhor, é bem mais fácil de entender, como vocês vão verificar. Então, eu comecei com um exercício aqui. Então, quem está vendo essa aula online, primeiro, fica um xingão. Vocês deviam ter vindo na aula presencial, como os meus 18 alunos que estão aqui assíduos. Então, fica essa mijada. Segundo, pausa esse vídeo e tenta resolver esse exercício. E depois volta aqui, daqui cinco minutos, dez minutos, talvez. Para ver a solução. Tá bom? Voltaram? Espero que vocês tenham conseguido resolver. Se não conseguiram, a gente vai ver o que está acontecendo agora. Então, eu já dei dicas aqui embaixo sobre a resposta. Esse sistema vai ter autovalores repetidos. Por isso que eu coloquei essa observação. Para autovalores repetidos, eu tenho uma mudança na forma que eu expando os modos. Então, eu tenho que expandir γ na n e depois eu tenho que expandir n γ na n. Se eu tivesse três repetições, eu teria n², γ na n e assim por diante. Eu coloquei aqui a fórmula para calcular a resposta impulsiva. Então, eu preciso encontrar esses coeficientes da equação. Tenho que encontrar y de n e depois eu vou usar as condições auxiliares para resolver os coeficientes. Então, esse é o meu algoritmo de solução, digamos assim, da resposta impulsiva. Então, vamos que vamos. Primeiro ponto. Para a gente também ser fluente nas duas formas, essa é a forma recursiva da equação. Eu vou apresentar para vocês a forma não recursiva também. Por quê? Para ter aquela formalidade matemática da obtenção dos autovalores sempre com potências positivas da equação característica. Então, eu vou ter aqui em cima y de n mais 2. Por que mais 2? O mais alto atraso é 2, então eu substituí o n por n mais 2. Então, vai ficar y de n mais 2, menos y de n mais 1, mais 1 quarto de y de n, isso é igual a x de n mais 2. Então, está aí a equação na forma de avanço. Então, eu vou encontrar os coeficientes agora. Os coeficientes que multiplicam a saída do sistema. O a₀ é 1. A₁ menos 1. E a₂ é 1 quarto. Percebam que o a₂, nesse caso, é o an, que é o mais alto avanço. E os coeficientes lá da entrada são b₀ igual a 1, porque é o mesmo que multiplica o mais alto avanço aqui. Eu tenho b₁ igual a 0 e b₂ igual a 0. Coincidentemente, esse é um exercício que também eu vou ter o termo bₙ sobre aₙ valendo 0. Então, o bₙ dividido pelo aₙ, nesse caso, vai ser 0. Até vou colocar os valores aqui para vocês saberem quem que eu utilizei. Óbvio. Então, nesse caso, vai ser 0 dividido por 1 quarto. Isso é 0. Eu usei esse carinha e esse carinha para ter esse termo aqui da resposta impulsiva que vai zerar. A função yn eu tenho que expressar utilizando os alto valores, expressar os modos. Então, essa equação aqui, eu posso expressar ela utilizando o operador este. Vocês têm que se lembrar. Vai ser e²yn, porque uma multiplicação por e é um avanço. Como eu tenho dois avanços, é e². Menos e na 1, yn. Mais um quarto e na 0, yn. Isso é igual a e²xn. Então, o polinômio, se eu isolar, utilizando um fator comum, eu vou fazer yn, e² menos e mais 1 quarto. Isso é igual a e²xn. Então, está aqui o polinômio Q, está aqui o polinômio P. Então, só para ilustrar, Q de e é e² menos e mais 1 quarto. E o P de e é igual a e². Agora sim, para encontrar o polinômio característico, eu só substituo o e por γ. E vou calcular os autovalores. Os autovalores desse sisteminha, eu já sei, porque eu fiz para dar repetido. Só para deixar claro, eu tenho que fazer a básica disso aí e isso. Isso, eu tenho que encontrar a raiz, porque as raízes vão me originar quem? Os autovalores. Essa equação tem quais raízes? Quais são os autovalores do sistema? Eu tenho um autovalor em 1,5 e o outro autovalor também em 1,5. Significa que ambos os autovalores têm o mesmo valor. Desculpa a redundância, né? Mas esse sistema tem autovalor repetido. Então eu posso até escrever esse polinômio como λ menos 1,5 ao quadrado. Pode ver. Se eu fizer ali o produto notável, eu vou encontrar exatamente aquela equação ali. Então, qual que é o meu y, n de n que eu estou buscando? Tu tem que expressar os modos. E para esse sistema vai ser c1, 1,5 na n, mais c2, n, 1,5 na n. Lembrem-se, ó, cuidado. Esse n aqui é devido à repetição. Repetição do meu autovalor. Então, na verdade, agora eu já tenho a forma padrão do h. Substituindo b, n, a, n, y, n e o u de t sempre vai estar por ali. O meu h de n se torna tão somente y, n. Mas só por quê? Só porque esse termo vai zerar. Se esse termo não zera, isso aqui vai ter um valor. Eu vou ter, por exemplo, duas vezes um impulso ali. Mas nesse caso, eu até vou manter aqui, ó, zero vezes o impulso, mais c1, 1,5 na n, mais c2, n, 1,5 na n, u de n. Então, eu já encontrei a forma básica do h de n. E uma coisa importante, eu não preciso calcular c1 e c2 para entender como é que vai ser, qual vai ser a forma do sinal h de n. Por quê? Se eu olhar os autovalores, eu tenho dois autovalores reais positivos e menor do que 1. significa que essas duas exponenciais, mesmo sendo essa multiplicada por n, elas vão tender para zero. E se o h de n tender para zero segundo os exponenciais, esse sistema aqui eu posso classificar ele como estável também. Então, esse sisteminha aqui, ele naturalmente vai tender para zero se eu aplico uma entrada nele. Então, é muito importante. A hdn me diz como que o sistema responde à amostra unitária. Eu vou colocar um sinal na entrada, que vale 1 em zero, e deixar o sistema agir sozinho. Então, na verdade, se essa resposta tende a zero, significa que esse é um sistema que é estável externamente. Então, é um pouquinho diferente da estabilidade interna. Você tem que tomar cuidado com isso. Tem uma diferençazinha entre estabilidade externa e estabilidade interna, que com o tempo eu vou falando. Durante o semestre eu vou abordar um pouquinho mais isso. A estabilidade interna, eu só olho a localização dos polos, daí eu já sei. A estabilidade externa se estuda vendo hdn, que nem sempre vai ser igual à resposta do sistema a uma entrada. Tem que tomar muito cuidado. Porque para encontrar os coeficientes e para encontrar o próprio h não é exatamente a mesma técnica. Eu não tenho condições iniciais aqui. Eu vou ter que aplicar o impulso e ver como que o sistema se comporta. Eu vou reescrever a equação na forma recursiva, que foi a equação dada. Yn menos yn menos 1, mais 1 quarto yn. Isso é igual a xn. E para ajudar a resolver, eu já vou isolar yn. Yn é igual a xn mais yn menos 1 quarto yn. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... 1 quarto de yn menos... Desculpa. Menos 2, é verdade. Obrigado, Severino. Aqui é menos 2. Obrigado. Aqui faltou menos 1 também, hein? Porra! Então, pessoal, eu isolei o y nessa equação para facilitar os meus cálculos de recursão. Então, eu joguei esse y de n menos 1 para lá, esse y de n menos 2 para lá e deixei o x tranquilo. Bem, o que eu faço? Eu digo, eu aplico como sinal de entrada o sinal impulsivo. Isso significa que para o meu sisteminha, eu coloco aqui na entrada 0, 0 e no n valendo 0, eu vou para 1. E depois eu 0 de novo. E o meu objetivo é descobrir quais são os sinais que vão aparecer aqui na saída. Especificamente, para encontrar a forma fechada do h, eu preciso de h de 0 e h de 1. Então, na prática, eu posso ter quaisquer duas amostras. Eu posso usar h de 5 e h de 20. Por que eu vou usar h de 0 e h de 1? Porque para calcular o h de 20, eu preciso saber o de 19, o de 18, o de 19, eu preciso do 17 e assim por diante. Então, é muito mais fácil calcular as primeiras amostras. Então, pensando que x de n é igual ao impulso, eu vou fazer o n igual a 0. E para o n igual a 0, eu vou ter que y de 0 é igual... x de 0 é igual ao impulso de 0, que é 1. Mais y de menos 1, menos 1 quarto de y de menos 2. Muito importante agora, esse... Quando eu estudo a resposta impulsiva, eu vou considerar que o meu sistema tem condições iniciais nulas, sempre. O cálculo da resposta impulsiva exige que o sistema esteja em repouso. Porque senão eu não tenho h. Senão a minha saída vai aparecer, vai estar deturpada. Porque eu não tenho só h, eu vou ter condições iniciais também. Então, vai ser difícil de isolar a resposta. Então, sempre que vocês calcularem o h, vocês considerem que as condições iniciais do sistema são nulas. Mesmo se, no enunciado, eu fornecer essas condições iniciais. Se eu estou solicitando para vocês a resposta total, pode ser que o sistema esteja sujeito a condições iniciais. Mas se tu quer calcular a resposta impulsiva daquele sistema, tu obrigatoriamente tem que considerar na análise condições iniciais nulas. Muito importante isso. Então, o que acontece? Esse carinha eu sempre vou considerar 0 e esse carinha 0. Bem fácil, né? O y de 0 é igual a 1. E esse carinha é, de fato, h de 0. Porque eu estou estudando quando o x é o impulso. Então, essa é a resposta impulsiva. Vou para n valendo 1. O y de 1 é igual ao x de 1. O x de 1 é 0. Porque o impulso acontece lá em 0 e depois não acontece mais. Então, o x de 0 aqui é 0. O x de 1, desculpa, é 0. Mas, eu até vou deixar assim. Eu vou ter x de 1, mais y de 0, menos 1 quarto de y de menos 1. Eu só substituí o n. Esse carinha, pelo impulso, é 0. Esse carinha eu calculei aqui em cima. É 1. E esse carinha, ele é 0 porque é uma condição inicial. Menos 0. Significa que a segunda amostra é 1 também. Então, o y de 1 é igual a 1. Isso implica que esse carinha é o h de 1. O que tu faz agora? Usa essas duas amostras calculadas para encontrar o valor de c1 e o valor de c2. E seja feliz. Vamos ver. Se eu faço h de 0, que a gente já calculou, que é 1. Substitui o n valendo 0 nessa equação. Eu vou ficar com c1, 1,5 na 0. Mais c2 vezes 0, 1,5 na 0. Vai zerar esse infeliz aqui. E eu vou ficar com 1 nesse carinha. C1 é igual a 1. Simples assim. E o h de 1, que é 1 também, vai ser c1, 1,5 na 1, mais c2, 1 vezes 1,5 na 1. Consequentemente, eu já sei o valor de c1, eu posso substituir aqui. Eu vou ter que 1 vezes 1,5, mais c2 vezes 1,5, isso é igual a 1. O c2 só pode ser 1 também. Olha que coincidência boa. Isso, c2 tem que ser 1. Com isso, substituindo os valores de c, eu chego à resposta impulsiva do sistema, que é h de n igual a 1 vezes 1,5 na n, mais 1 vezes n, 1,5 na n. Tudo isto vezes u de n. Quase não deu espaço aqui dessa vez, hein? Beleza pura. Essa é a resposta do nosso exercício.